O déficit previdenciário ultrapassou R$ 318 bilhões em 2019, com alta de 10% em comparação ao patamar do ano anterior, quando o valor era de aproximadamente R$ 289 bilhões. A informação foi divulgada nesta quinta-feira pela Secretaria do Tesouro Nacional. O valor é referente à soma dos rombos do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, dos regimes próprios dos servidores públicos da União, além do Sistema dos Militares e do Fundo Constitucional do DF. No INSS, o rombo subiu para mais de R$ 213 bilhões no ano passado. No caso dos regimes próprios dos servidores civis, o rombo saltou para cerca de R$ 53 bilhões, enquanto do regime dos servidores militares avançou para aproximadamente R$ 47 bilhões. Já o rombo do Fundo Constitucional do DF subiu para pouco mais de R$ 5 bilhões em 2019. Para o governo, o déficit da Previdência Social é o principal fator que contribui para os sucessivos rombos bilionários das contas públicas. Reportagem Marquesan Araújo.